Um bom dia na graça e na paz de nosso senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, pra glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o meio-dia e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua, nas nossas vidas e que juntos eu e vocês exaltemos e glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar com a gente ao vivo pelo WhatsApp 984-849-988 e o tema de hoje é o seguinte, falar em línguas, faz tempo que a gente não traz esse assunto, falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, como os pentecostais falam, isso é a evidência do batismo com o Espírito Santo, quer dizer, só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas? Bom, para debater esse tema eu tenho aqui hoje dois companheiros, dois pastores, dois líderes, professores e eu gostaria de saber a opinião de cada um deles e debatermos aqui de forma saudável esse tema. Você pode acompanhar esse programa através de várias plataformas, por exemplo, do aplicativo da Rádio Musical FM, através do site da Rádio Musical FM, através de todas as redes sociais, Facebook e Instagram da Rádio Musical FM, através das minhas redes redes sociais, arroba Cesar Cavalcante, você também consegue acompanhar e principalmente através do 105,7. A Rádio Musical FM é a principal emissora evangélica de São Paulo, que tem como seu programa oficial da emissora, às 11 horas da manhã, o debate. Hoje o tema é falar em línguas, é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Para tratar esse assunto, eu estou recebendo aqui hoje o reverendo Ageu Magalhães, ele é mestre em teologia sistemática pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, ou melhor, pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, ele é diretor e professor de seminário teológico presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, ele é da Igreja Presbiteriana da Vila Guarani, em São Paulo, é um privilégio recebê-lo aqui pela primeira vez, reverendo Ageu, espero que seja a primeira de muitas, seja bem-vindo ao debate da Rádio Musical. Obrigado irmãos, é uma alegria estar aqui com os nossos pastores queridos, que Deus nos abençoe nesse debate. Amém. Com a gente também, para tratar esse assunto, eu estou recebendo aqui o pastor Márcio Rogério, ele é bacharel em teologia pela Escola Pedro Fidelis, ele é da Igreja AD Casa da Cura, em Santo André, ele é autor de livros como Os Passos de um Verdadeiro Discípulo e o livro Somos como a Oliveira, editado pela editora Pergunta Porquê e mais uma vez está aqui com a gente para tratar esse assunto, bom, dessa vez para tratar esse assunto, né? Pastor Márcio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao debate. Obrigado pastor César, obrigado pastor, pastor Ageu, a todos que estão nos acompanhando e crendo em Deus que esse debate será muito proveitoso daqueles que estarão sintonizados aqui na Rádio Musical FM. Bom, eu estou criando aqui agora, porque não consegui fazer antes, um post aqui no Instagram e daqui a pouquinho você vai conseguir votar, a hora que conseguir liberar eu já falo para vocês aqui. Mas deixa eu começar com o reverendo Ageu. Reverendo Ageu, vamos começar assim, para sentir aí para que lado do debate o senhor vai defender o que é o batismo com o Espírito Santo, isso existe de verdade, o que é dentro da sua compreensão e qual é a evidência? Sem dúvida existe, nós cremos em Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão, na nossa era. Houve um momento na história em que ele, ele, o Espírito Santo veio sobre aqueles que já estavam convertidos, mas nós cremos que isso se deu num período de transição histórica e hoje como gentios e judeus já fazem parte do mesmo corpo, nós entendemos que no momento da conversão, aquele que recebe o Pai, recebe o Filho e recebe o Espírito Santo. E a evidência de que alguém foi convertido e tem o Espírito Santo é o fruto do Espírito, é o fruto do Espírito, é a transformação de vida, é o viver agora de acordo como Cristo viveu, sendo o verdadeiro discípulo de Cristo, é a transformação da vida, nós cremos assim. Então não é uma evidência corpórea, física, manifestação, audível e tal, mas é uma experiência espiritual o batismo com o Espírito Santo, é isso? Espiritual é a própria regeneração do coração da pessoa e a mudança de vida manifestada numa transformação, é o novo nascimento de fato, a pessoa é batizada com o Espírito Santo Santo na conversão, ela se torna uma nova vida e o fruto do Espírito na vida dela é a evidência. O Tiago, por exemplo, mostra que se você tem fé, me mostre com obras, porque se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, é que talvez não tenha fé. Então nós entendemos assim. Ok. Pastor Márcio, qual a sua opinião? Vou fazer a mesma pergunta para a gente começar. O que é batismo com o Espírito Santo? Na sua compreensão? E qual a evidência dele? Na verdade, batismo com o Espírito Santo, na minha concepção, eu vou discordar um pouquinho teologicamente, é claro, do nosso reverendo, batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder dado àqueles que se converteram, Senhor, aqueles que aceitaram esse processo do novo nascimento. É uma segunda experiência, então. É uma segunda experiência. Primeira experiência é a conversão. Primeira experiência é a conversão, é a regeneração, novo nascimento, João capítulo 3, vai falar isso, aquele que nascer da água e do Espírito. E nós temos textos como Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, a palavra poder ali é dúnamis. Nós temos Mateus capítulo 3, versículo 11, batismo com e batismo no. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós temos a evidência também em Pentecostes, não é? Houve uma evidência visível de uma manifestação em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Também em Atos capítulo 10, a partir do versículo 44, o Espírito Santo descendo sobre aqueles que estavam na casa de Cornélio, houve uma manifestação visível de línguas ali. E também em Atos capítulo 19, versículo 6, quando também o apóstolo Paulo prega para aqueles que só haviam tido uma experiência do batismo nas águas, eles também tiveram uma evidência visível ali, as pessoas falaram em línguas. Então, eu acredito que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência visível do falar em línguas como evidência para aqueles que sim, tiveram um novo nascimento. Ok. Reverendo Agel, como o senhor como presbiteriano, portanto, é reformado, tradicional, enfim. Então, o senhor não acredita na atualidade do falar em línguas estranhas. Como você se posiciona nisso diante de textos que ele apresentou? Então, a concepção reformada é que o dom de línguas é o dom de idiomas. É assim que nós queremos. Nós entendemos que quando o dom é dado lá em Atos 2, ele vem para capacitar os discípulos a cumprirem Atos 1, 8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. São Maria, Judeia e até os confins da terra. Como é que aqueles discípulos que eram, na sua maioria, homens simples, incultos, iletrados, ex-pescadores, que não conheciam outros idiomas, como é que eles iam avançar sobre as nações? São Maria e Judeia é tranquilo, mas como é que eles iriam até os confins da terra sem conhecer línguas? Havia uma barreira idiomática. Então, o dom de línguas, o objetivo dele é justamente anunciar, ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Então, nós entendemos que estes discípulos foram capacitados pelo Altíssimo a irem para países dos quais eles não conheciam as línguas e ali falarem os idiomas, para que as maravilhas de Deus se tornassem manifestas. Como base para essa visão, nós temos o próprio Atos 2, quando você tem ali uma lista de nações de judeus que estavam ali de outras nações e eles, e a expressão deles é de admiração mesmo. Como, pois, os ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Própria língua materna se refere a idioma. Quando você vai para Corinto, você percebe que Corinto tem uma grande similaridade com Atos 2, que é a presença de estrangeiros. Você não tem dom de línguas sendo mencionado nas outras cartas. Mas em Corinto, sim, com abundância. Porque Corinto era uma cidade portuária. Se nós olharmos no mapa e localizarmos a Itália, a Bota, ao lado, você tem Atenas no continente, o Peloponeso, a Grande Ilha, e um ístimo de terra, um filetezinho de terra que liga o continente à ilha. Nesse filetezinho de terra é que ficava Corinto, banhada por dois portos, Semcréia, que é citada na Bíblia, onde estava Febe, e Lacayon. Então, era uma cidade rota comercial, dois portos, muito pequena, muitos estrangeiros. Era necessário o dom de línguas ali. Para que os estrangeiros que estivessem presentes na igreja, eles pudessem também observar as maravilhas e as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Então, uma concepção reformada é de que, de fato, o dom existiu, mas sempre com o conteúdo de pregação do Evangelho na língua materna das pessoas. Essa é a nossa visão. Entendi. Pastor Marcio, sua visão é como você enxerga Atos 2, que línguas são aquelas, como funciona? Concordo com a colocação do reverendo que em Atos 2, sim, houve uma língua nativa praticamente havia 11 nações ali e eles falaram, a palavra língua ali é glossa, ok? No grego e eles falaram, sim, naquele momento ali eles falaram. Agora, quando você vai pegar 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, interessante que a igreja de Corinto, como bem disse o reverendo, era uma igreja que estava numa cidade portuária e era uma cidade cosmopolita, vamos dizer assim, mas também nós temos a ideia que alguns judeus falavam não só a língua hebraica, falavam também um pouco de grego. Então, eles tinham essa facilidade. Apolo, por exemplo, Apolo falava um pouco de grego, na verdade. Então, quando nós pegamos Atos capítulo 2, eu acredito sim que ali foi uma língua, línguas conhecidas, línguas conhecidas. Agora, quando eu pego Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, quando eu pego Atos capítulo 19 e quando eu pego 1 Coríntios capítulo de número 12, 13 e 14, nós vemos ali que a igreja de Corinto, ela tinha manifestações do Espírito Santo no sentido de línguas estranhas. Paulo vai falar muito sobre isso. Então, as línguas estranhas em Corinto era uma manifestação de línguas humanas, mas também de línguas espirituais. Paulo vai falar também em Efésios sobre cânticos espirituais. O que vem a ser isso? Então, não é só uma expressão no sentido linguístico, no sentido de idioma. É também uma língua que nós vamos chamar, e Paulo vai chamar de línguas estranhas. Línguas dos anjos. Alguns interpretam como Paulo dizendo assim, ainda que, então Paulo não estava falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Mas ele vai tratar muito isso sobre línguas estranhas. Ou seja, na igreja de Corinto era uma igreja extremamente espiritual no sentido de dons. Era uma igreja que havia muitos dons espirituais. Uma igreja completa dos nove dons espirituais. Mas o que Paulo trata na igreja de Corinto? A ordem para se usar esses dons. A ordem para o falar em línguas. Então Paulo vai dizer, pode-se falar em línguas? Sim, línguas estranhas. Mas nós precisamos de um intérprete. Em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26, Paulo vai falar sobre a ordem do culto. Quando vos ajunteis, uns tem salmos, doutrinas, revelações, interpretações, línguas, faça-se tudo para edificação. Então a minha visão também histórica, quando nós falamos daquela primeira mulher, a Celina de Albuquerque, que foi batizada com o Espírito Santo, ela era de uma igreja tradicional e a história vai dizer que ela foi batizada com o Espírito Santo, no Espírito Santo e a evidência no ano de 1910, 1911, a evidência daquela mulher quando foi batizada é o falar em línguas. Então ela falou em uma língua que naquele tempo as pessoas não entendiam e não era uma língua nativa, uma língua no sentido de uma população. Então essa é a minha visão em relação ao batismo no Espírito Santo. Reverendo, Agil, como é que fica esse texto que o pastor Márcio citou de Coríntios 14, quando ele fala que quando vocês se reúnem, é o versículo 26, um tem salmo, um tem doutrina, um traz revelação, o outro língua, o outro interpreta essa língua, seja tudo para edificação. No caso de alguém falar em outra língua que não seja mais que dois e quando muito três e isso sucessivamente que haja intérprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Vamos lá, quer dizer, se a língua é estrangeira, como que o apóstolo Paulo no versículo 27 e 28, ele fala o seguinte, se você não, tipo assim, se você tem intérprete, beleza, está liberado, mas se você não tem, fique calado perante a igreja, mas você pode ficar falando com você mesmo. Como que você fala outro idioma se é outro idioma com você mesmo? Como é isso? Sim. Paulo está colocando ordem aqui em Corinto, porque Corinto tinha algumas desordens e ele está arrumando esse culto dizendo, quando vocês estiverem juntos, um vai ter salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua, que ele vai colocar ordem. Qual é a ordem? Primeiro, que essa língua, que é um dom, na verdade, você tem... Sobrenatural. Um dom sobrenatural. Você tem aqueles, nem todos falavam em línguas, porque era um dom. Então, você tinha aqueles que falavam em línguas e aqueles que tinham capacidade para interpretação. Isso aparece aqui em 1 Corinto 14 como dom de interpretar. Então, Paulo está dizendo, se houver intérprete, aí vocês podem falar língua, mas tem que ter... tem que ser... tem que estar na ordem, né? Que não sejam mais do que dois e quando muito três, e isto sucessivamente. Então, não pode ser os três ao mesmo tempo, tem que ser um por vez e tem que ter intérprete. Por que intérprete? Porque quem está falando essa língua estranha, que na minha visão é idioma, ele está falando para que alguém seja edificado. Mas o resto fica boiando. É, é como que se na nossa igreja alguém se levantar e começar a falar em holandês, o visitante holandês que estiver ali, ele está sendo edificado, ele está sendo evangelizado. Mas o restante da igreja, que não tem o dom, né? Então, alguém tinha que interpretar. É mistério para eles. Então, o intérprete interpretava. Por isso que Paulo reforça, não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Então, mas aí você senta no banco e fica falando em holandês com você mesmo? Sim. Usando o seu exemplo, Qual é a edificação nisso? Ora, todo dom de Deus traz alguma edificação. Se eu adorar a Deus e falar em português, eu estou sendo edificado de alguma forma. A ideia aqui é que é um dom para pregação, né? Quando alguém está falando em outro idioma, entende-se que há estrangeiros ali no meio ouvindo esse idioma. Sim, claro. Essa é a ideia. Então, só que quando a última parte que é a minha dúvida, né? tipo assim, se eu não tenho intérprete, você não vai falar para a igreja. Mas você pode sentar e ficar falando nessa língua com você mesmo. Porque é adoração. Permita-me, pastor César, a questão aqui também não é só falar, porque Paulo vai usar aqui um texto de 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar sobre o orar quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Então, ele vai dizer aqui no capítulo 14, versículo 15, pelo que o que fala em língua estranha, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então, ele está falando aqui até de um relacionamento de oração e está dizendo assim, se eu falar em língua, o meu espírito ora bem, porém, o meu entendimento fica sem fruto. Então, como o senhor disse aí, como falarem, por exemplo, em holandês e serem edificados? Então, quando Paulo fala língua estranha, ele está falando de uma língua espiritual. Pastor, qual é o versículo? É, 1 Coríntios capítulo 14 a partir do 13. Tá. Mas em que versículo aparece estranha, língua estranha? Aqui, no versículo, capítulo, perdão, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. qual é a tua versão? É, Revista Corrida pelo jeito. Ah, ok. No grego não tem a palavra estranha, é outra língua. No grego aí, tá? É outra língua. É língua, é glossa? É, a palavra estranha não aparece. A palavra estranha é estranha, pastor? É, tá estranha. Não escassa, tá estranha. É 14 o quê? 14 e 14. Outra língua. 14 e 14, vamos lá. Vou abrir um grego aqui. Aqui fala outra língua, na minha versão. Outra língua. A tua é qual? É atualizada? É atualizada. É, é, veja, eu entendo a palavra estranha como uma língua estranha aos presentes, porque é um idioma, né? Mas, como no original, no grego, não está a palavra estranha, eu acho que é mais razoável a expressão outra língua. Ok. Para a teologia pentecostal não muda dizer outra língua, tá? Mas para a nossa faz uma diferença, porque nós entendemos que outra língua é de fato outro idioma. Quando o apóstolo Paulo fala, verso 18, na sequência, dou graças a Deus porque falo em outras línguas línguas mais do que todos vós. Sim. Se fosse glossalária ou algaravia, qual seria o sentido falar muito mais línguas do que outros vós, do que todos vós? No sentido de idioma faz sentido, porque Paulo, além de ser um poliglota natural, Sim, que falava muitas línguas, né? E ele tinha o dom de línguas e ele falava ainda muito mais idioma. Mas para a teologia pentecostal, a gente vai remeter lá, permita-me, pastor César, em Mateus capítulo 3, verso 11, vai dizer assim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está na versão aqui, revista corrigida. Mas o original é batismo com e batismo no. Se você pegar Joel capítulo 2, versículo 28, a epígrafe do texto vai dizer a efusão. O que é efusão? Duas partes que se fundem para se tornarem uma. E tem no dicionário Aurélio, a palavra efusão quer dizer um fervor, é como se fosse uma ebulição. Então, o nosso tema hoje aqui é isso. O falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo na teologia pentecostal, que é a minha visão. Eu acredito que seja. Eu vou fazer um primeiro intervalo e metade do programa já foi. Como é gostoso a gente falar das coisas de Deus e tal da Bíblia, mas metade do tempo já foi. E a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte do debate dessa manhã. Vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical mais Unidade Cristã. Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar é a Musical FM. 24 horas com uma programação que faz a diferença. Diferença para entregar a verdade de Cristo. Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração. No seu rádio. No seu celular. No nosso aplicativo. Nas suas redes sociais. A Musical está mais perto de você. Musical FM mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM. A Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, com mais de 100 mil alunos, tem oferecido para vocês a cada manhã oportunidades de crescimento e capacitação que você não acha com muita facilidade no Brasil pelos preços e pela qualidade. A turma que está aberta agora, a turma que tem vagas mesmo nessa situação que o Brasil está atravessando, você vai estudar sem sair de casa, você vai estudar no conforto e segurança da sua casa pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu celular. Você recebe um login e uma senha no dia que você faz a inscrição e esse material fica disponível por um ano inteiro para você. Esse é o curso que a gente chama de Escola de Pregadores. Você já percebeu que, independente da denominação, a questão não é que é denominação, mas não tem curso que ensina as pessoas a pregarem. Tem curso de teologia, ensina você a ler a Bíblia da forma mais correta, a teologia sistemática, enfim, as áreas dos textos originais e tudo mais. Inclusive, a FTB tem todos esses cursos também, mas havia uma vaga, uma vacância que é a ideia de pregar a palavra. E para fazer uma introdução, como que é? E para fazer uma conclusão, como é que funciona? Como é que se divide em tópicos? Como é que se coloca em tópicos didáticos? Tudo isso a FTB pensou para lançar o que nós apresentamos como Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. E a Escola de Pregadores da FTB está disponível para você. Se você tem interesse de participar da Escola de Pregadores, é só chamar agora pelo WhatsApp 9907-6844-09907-6844-09007-6844-09907-6844-09007-6844. você chama nesse whatsapp e você faz a sua inscrição na hora, a matrícula é grátis você não tem que pagar matrícula você não precisa pagar entrega porque o material chega pelo seu e-mail você não tem que pagar taxa, juros, de parcelamento nada parecido com isso então você me chama no whatsapp e já recebe o seu material no seu e-mail 990076844 essa turma ela está com 3 brindes 3 presentes, 3 vantagens especiais o primeiro é 50% de desconto eu falo esse logo primeiro porque eu estou falando de desconto no bolso de economia no bolso mesmo, na sua conta bancária economia, então você vai ter essa capacitação você vai ter o curso só que ao invés de pagar 10 parcelas de 80, que é extremamente barato você paga só 39,90 por mês então 10 de 39,90 isso para quem quer fazer em 10 quem quiser fazer em menos vezes quem quer fazer em 3 vezes dá 130 por mês só 3 parcelas e seja como for o curso fica disponível para você durante um ano inteiro então para fazer a sua inscrição é só chamar 990076844 a outra vantagem a vantagem a vantagem número 2 é que você recebe a escola de pregadores evento ao vivo esse evento já aconteceu foi gravado centenas e centenas de alunos e vai ficar disponível para você através do mesmo login e senha você vai conseguir assistir fazer o curso da escola de pregadores e depois ter aí acesso a escola de pregadores evento ao vivo também então se você tem interesse então a hora é agora é só chamar no whatsapp 990076844 e por último a última vantagem aí é que junto com a escola de pregadores junto com o evento ao vivo você vai e junto com o desconto você vai receber também a bíblia apologética online uma bíblia apologética online acho que é a principal bíblia quando o assunto é defesa da fé e você vai receber esse login e senha e vai receber também esse link para você ter esse material disponível no seu computador sempre que você precisar tudo isso e pelo curso você paga metade só R$ 49,90 eu falei errado é R$ 39,90 só R$ 39,90 por mês é só chamar 9007-6844 tem um montão de gente que já pediu o formulário já preencheu o formulário e falta devolver o formulário então já devolve aí já manda direto para a Elaine e aí ainda hoje já começa o seu curso que tal começar a escola de pregadores hoje então é só me chamar 9907-6844 coloca assim ó coloca teu nome tracinho matrícula teu nome tracinho matrícula e aí você já recebe a nossa resposta 9907-6844 9907-6844 pensou teologia pensou FTB você está ouvindo debates aqui na musical FM ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br de volta de volta com o debate aqui na musical FM estamos recebendo aqui estreando reverendo a Geo Magalhães gostaria muito de tê-la aqui com a gente mais outras vezes para debatermos outros assuntos e o pastor Márcio que já é veterano aqui que é também uma alegria estarmos juntos para você falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo pronto já está lá no Instagram você já pode fazer você já pode votar né agora pelo Instagram arroba Cesar Cavalcante vai nos stories de hoje acho que não tem nada tem lá dois ou três só e aí entra esse é o último entra lá nos stories do Instagram arroba Cesar Cavalcante lembrando que é com S o começo Cesar Cavalcante já vota a pergunta é a mesma do debate falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo se você acha que sim vota sim se você acha que não vota não e no finalzinho do debate eu trago aqui o percentual a Vilma Rocha bom dia paz do senhor Jesus sim eu acho que quando aceitamos Jesus já recebemos o Espírito Santo agora falar em línguas é um carimbo carimbo acho que é isso de Deus eu ainda não falo em línguas estranhas a Silvana bom dia pastores a paz do senhor Jesus a pergunta é o que é oração no Espírito é o mesmo que oração em línguas como somos ensinados Deus abençoe os irmãos e o programa aprendo muito e quem não é batizado em línguas não pode orar em Espírito essa aqui está com dúvida o Lázaro na minha opinião batimos com o Espírito Santo é quando você aceita Cristo como seu único suficiente salvador e o único suficiente salvador da sua alma e ele habita na sua vida então esse aqui acredita que não é a evidência eu falar em línguas a Maria Goretti tem línguas estranhas que me parece duvidosa quando quando é verdadeiro o Espírito Santo mostra acho que só fala em línguas quem é batizado com o Espírito Santo acho que sim o Jaelson Silva paz a todos claro que não falar em línguas é apenas consequência do Espírito Santo assim como dons fora os mentirosos que fingem então ele acha que eu não entendi falar em línguas é uma consequência não estou sabendo vocês acham que ele acha que é a evidência ou não? pelo que eu estou vendo ele acha que não acha que não né o Márcio Secon a evidência do Espírito Santo na vida do cristão é através do fruto e não de explosões emocionais então ele também acha que não e vão eita tem muita gente que falando meu Deus do céu vai acabar o programa Maria Bethânia sou de Belém ou sou do Belém tem alguma irmã lá que fala que não aceita profecias de quem não fala em língua isso é correto? então a irmã está com dúvida o Edilson qual a língua dos anjos? quando o anjo falou com Maria falou na língua dos anjos ou na língua da Maria? quando falou com Jacó falou na língua de Jacó ou na língua do anjo? essas línguas eram de nacionalidade hoje nas igrejas virou bagunça ninguém entende mais nada o Valdir Santos pergunta ao reverendo se o dom de línguas são só para evangelizar os estrangeiros por que Paulo disse que quem fala em língua edifica a si mesmo? então tem uma pergunta para o reverendo o Edilson Alves bom dia nem todos que se convertem vão receber essa manifestação espiritual João Batista era cheio do Espírito Santo mas não orava em língua desconhecida o Eduardo se de fato os 120 discípulos falaram em mais de 20 idiomas diferentes em Atos 2 não haveria alguma confusão ou dificuldade de entendimento dos visitantes em Jerusalém na minha opinião eles falaram em línguas não conhecidas e os visitantes Deus os fez entender cada um no seu idioma o Israel então se fala em línguas estranhas é coisa da minha cabeça o Adriano ninguém está se entendendo aqui e o Adriano a paz do senhor pastor César e aos debatedores eu queria entender como funciona a questão de edificação no sentido de eu estar falando outras línguas sendo que eu não conheço a linguagem que estou pronunciando Deus abençoe a todos vou pegar essa aqui do Adriano vou juntar com a do Valdir e vou começar com o reverendo se eu quero entender como funciona esse negócio de edificação no sentido de eu estar falando uma língua que eu não entendo que eu não conheço como eu estou sendo edificado e o Valdir está perguntando se Paulo usava se a língua é só para a evangelização dos estrangeiros por que quem fala em língua estranha se edifica sem entender vamos lá olha porque o conteúdo do que está sendo falado é a adoração a Deus então eu acho que todos vão concordar que se eu ficar uma hora na minha casa falando conteúdo de adoração a Deus louvando e adorando a Deus e isso aconteceu em Atos em qualquer língua sim em português você está se edificando em outras línguas também porque o conteúdo que está ali é de louvor e adoração a Deus agora veja esse dom ele não foi feito para edificação pessoal o propósito principal dele foi pregação do evangelho como é demonstrado lá em Atos e como em Corinto fica evidente a exceção que Paulo fala é o seguinte se não tiver quem interprete você fique calado você não fale e aí você está edificando a si mesmo porque o conteúdo do que está sendo falado mesmo que a pessoa não entenda porque é outra língua é um conteúdo de louvor e adoração a Deus tem ouvinte ao vivo é telefone ou whatsapp vamos lá alô oi pastor pastor senhor a paz do senhor quem fala pastor Sérgio pastor Sérgio bem vindo pastor o senhor fala de onde eu falo de Bernardo legal pois não meu irmão pastor eu queria perguntar pro reverendo aí se todas as pessoas que hoje falam língua estranha eu sou afembreano o que ele acha que nós estamos mentindo que nós inventamos essa língua essa é a minha pergunta obrigado pastor Deus abençoe amém vamos lá mais um aí reverendo e eu volto aqui com o pastor Márcio na sequência sim olha eu entendo o desejo piedoso dos nossos irmãos em lerem os textos e por terem sido ensinados que ali é uma língua estranha eles quererem imitar a minha concepção é que esse é um dom que ficou restrito ao período apostólico era um dom idiomático o que é falado hoje nas igrejas não é o dom idiomático o dom bíblico é o desejo piedoso e sincero de pessoas que leem e entendem que é uma língua misteriosa e querem fazer eu confesso eu na minha adolescência eu fui o livro que me que eu diria que me encaminhou para o ministério foi a Cruz e o Punhal do David Wilkerson um pastor assembleano foi o livro que me falou eu quero ser pastor eu quero de fato ser usado por Deus e no eu não sei se é no Nick Cruz depois é Nick Cruz filme antigo né eu não sei se é no A Cruz e o Punhal ou no depois de A Cruz e o Punhal que foi a continuação mas tem um capítulo inteiro ensinando a falar em língua e eu quando li aquilo adolescente eu falei rapaz eu preciso falar em línguas é isso aqui mesmo e eu fui e eu sempre tive amigos e irmãos pentecostais e eu conversei com um deles que era de uma igreja bem pentecostal era uma batista bem pentecostal e eu falei Marcelo eu quero falar em línguas e aí nós fomos lá num sábado à tarde o pastor juntou um grupo de jovens e mãos na minha cabeça para orar em línguas e eu tentei eu tentei mas não saiu nada depois eu fui entender que primeiro é um dom se é um dom não é para todos o apóstolo Paulo fala isso e isso responde a pergunta de muitas pessoas porque eu acho que é irmãos nossos frustrados que querem falar em línguas e que não conseguem falar o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 12 ele fala porventura são todos apóstolos todas as respostas aqui são não ou todos profetas todos mestres operadores de milagres todos tem dom de curar falam todos em outras línguas interpretam na todos a resposta é não porque o dom de língua o dom de profecia o ofício de apóstolo ele foi para algumas pessoas então eu acho que esse é o primeiro mito que tem que cair de que todo crente tem que falar em língua não é um dom isso é para alguns e depois eu fui entender que a visão de que são idiomas ela se encaixa perfeitamente em Corinto em Atos 2 então eu não diria que quem está nas igrejas pentecostais nossos irmãos em Cristo estão falando esse tipo de linguagem que eles estão mentindo trapaceando nada disso ou é do demônio como o mundo não de jeito nenhum de jeito nenhum mas eu acho que é um desejo piedoso e há também um aspecto da pressão os irmãos sabem que algumas igrejas colocam isso como obrigação senão o cara não pode ser nada e aí o indivíduo naquela pressão ele acaba imitando os outros que estão falando pastor Márcio eu acho que também tem essa questão de que a pessoa há uma pressão dentro do meio pentecostal para que o cara fale em línguas é o que acontece eu acho que essa pressão existe essa pressão e eu como pentecostal eu preciso entender que nós pentecostais precisamos de uma reforma no sentido de colocarmos os pingos nos is em relação a esse tema eu vi na primeira fala do reverendo sobre a questão do batismo com o Espírito Santo como um dom como um fruto um fruto da ação entre fé e obras só que em Gálatas no capítulo 5 verso 22 obras o fruto do Espírito é uma coisa e o dom o dom do batismo no Espírito Santo é uma coisa quando a gente pega João capítulo 20 versículo 22 Jesus a Bíblia diz que os discípulos estavam em um lugar fechado e ele entra e ele diz assim ele assoprou sobre os discípulos e disse recebeis o Espírito o que é esse sopro do Espírito ali? é a regeneração é um novo nascimento então é batismo com eu vou fazer um contraponto aqui tá de maneira pedagógica eu quero ensinar isso é batismo com e batismo no então vamos pegar uma chaleira e colocar água batismo com aí você pega essa chaleira e coloca no fogo batismo no ela vai entrar num processo de ebulição então há uma diferença entre fruto do Espírito fruto do Espírito é uma coisa é desenvolvido segundo a uma obediência a uma fé cristã a uma conversão genuína fruto é uma coisa já é pra aquele que se converteu que recebeu essa regeneração novo nascimento agora nós sabemos que há muito muito extremismo no meio pentecostal e isso causa essa complexidade e falta de entendimento no nosso meio mas acredito ainda que nós podemos confiar nessa questão da evidência do batismo mais um ouvinte na linha vamos lá alô a paz quem fala já é já é fala de onde falou aqui da casa verde pois não meu irmão você enfrentou um pastor ele explicou bem que esse negócio de falar em línguas o pessoal não fala realmente isso aí pra mim é idioma aqui da terra porque não tem na bíblia um texto que os anjos quando vieram na terra falaram em outras línguas línguas dos céus entendeu então por isso eu creio que são sim mas são em idiomas fora a maioria que força a falar em língua porque as igrejas ensinam que tem que falar em línguas que é a glossolália aquele embaralhamento de língua que se ensinar nas igrejas tentaram me ensinar também no começo eu fui nisso daí mas agora não agora não sou mais menino na terra eu não caio mais nessa mas eu creio sim que a pessoa pode falar mas seria um idioma estranho idioma terreno conhecido pra gente ok obrigado meu irmão Deus abençoe eu fico na paz amém o Jael que ele tinha mandado a sua opinião por escrito não contente ele falou não vou ligar lá e vou falar tudo de novo tudo que eles vão falar exatamente chega não vou ter ninguém ao vivo agora se você quiser manda um áudio pra cá 984849988 tem áudio aí então solta aí vamos lá só falta o seu Jael paz do senhor pastor César Cavalcante que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e a todos da rádio eu acredito que falar em línguas não é uma evidência é um dom do Espírito Santo e que evidências do batismo com o Espírito Santo eu acredito que se dá a partir do momento em que você reconhece a Cristo e se sujeita em fazer a vontade dele e ao mesmo tempo em que você se sujeita Deus vai te capacitando e as evidências do batismo se dá no comportamento se dá no falar e a pessoa muda radicalmente porque o Espírito Santo passa a movê-la a se mover nela em todos os sentidos este é meu ponto de vista vim de uma igreja que era exigido o obreiro ter que falar em língua para poder exercer o ministério e hoje eu vejo que não é bem assim eu aprendi ouvindo um dia o pastor Aliovaldo Ramos pregando uma das pregações dele a respeito de que falar em línguas não é evidência falar em línguas é dom do Espírito Santo e Deus abençoe em nome de Jesus o Rafa a partir de agora você está colocando fundo musical para o pessoal falar esse fundo é isso aí que pôs ficou bacana ficou legal muito certo então vamos lá na técnica aqui do nosso querido Rafael metendo um fundo musical aqui lírico sei lá o que que é para o cara falar tem mais um aí solta a gente continua paz do senhor pastor César que é o pastor William e eu creio sim que batiza o Espírito Santo e a evidência dele é o falhar em línguas tanto é que o pastor David Robertson em muitos dos livros dele ele até fala que na verdade existem quatro tipos de oração em línguas não sei se os convidados já ouviram falar dele mas eu creio sim que o falar em línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo Deus abençoe tenha um bom dia amém pastor Deus abençoe então aqui é uma galera o Tony conforme atos 19 falar em línguas é a evidência sim do batismo eu creio que é evidente que é evidente o batismo com línguas sim a Marta falar em línguas pode ser evidência pode ser evidência do Espírito que não é santo não entendi essa aqui a Suelen Jesus em João 20 22 assopra sobre os discípulos o Espírito Santo mas ninguém ali fala em línguas João fala o seguinte falar em línguas estranhas é mais espiritual que curar ou expulsar demônios eu creio que não contudo expulsar demônios e o dom de curar não nos garante ser conhecidos por Jesus naquele dia a Rosa às vezes eu acho que eu acho que em algumas pessoas é invenção porque uma vez eu vi uma mulher orando e ela só falava pi 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 é tipo o Chaves chorando é certo agora o Rafa falar em línguas é um dom nem todos tem o Paulo no antigo testamento alguém falava em línguas estranhas aí eu volto aqui eu acho que o pastor o reverendo Ajo falou muito no começo passado aqui deixa eu voltar aqui com o pastor Márcio e aí pastor quando vê essas orações estranhas esquisitas e tal tem exagero não tem como aferir isso aí se o senhor crê que é a evidência como descobrir se é a luz das escrituras eu acho que de maneira sistemática nós precisamos trazer como eu disse aqui na minha fala uma reforma nesse sentido dos dons espirituais o que se banalizou muito você vê aí o pessoal participando dizendo ah mas a pessoa falou isso a pessoa falou pi 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 então assim não se há um estudo um esclarecimento bíblico a luz da bíblia para mostrar o que é o batismo com o Espírito Santo nós ouvimos também aí falando ah mas os anjos quando o Gabriel veio falar com Maria veio falar em que idioma e tal quando visitou Jacó nós sabemos que ali quando falou com Jacó é uma teofania não tem a ver com a questão então o Paulo Cascardi aqui no Youtube ele está perguntando assim se a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas como saber se um mudo é batizado é aí aí ele não tem direito aí eu vou vou ficar numa incógnita para responder porque o mudo não pode fazer um milagre para o mudo começar a falar é porque é um milagre ele não pode falar nem língua em idioma e nem língua estranha reverendo você quer aproveitar essa aí então eu acho que nunca vi língua estranha em libras nunca vi isso como seria mas veja só há várias conversões no novo testamento que não são sucedidas por o falar em línguas a conversão de Paulo a conversão do Eunuco a conversão do carcereiro então eu entendo que se a língua fosse a prova de que o indivíduo está convertido isso estaria na conversão de Saulo do Eunuco e do carcereiro a favor disso eu usaria 1 Coríntios 12 13 e 30 1 Coríntios 12 diz pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto que todos eles foram batizados tá e aí no verso 30 é quando ele fala tem todos os dons de curar falam todos em outras línguas a resposta é não então veja todos foram batizados no espírito santo mas nem todos falam em línguas a língua é um dom quais são os versículos 1 Coríntios 12 13 todos foram batizados todos somos batizados no espírito no espírito e o 30 falam todos em outras línguas não é permita-me a questão do batismo no espírito santo não é para a pessoa ter um encontro com Jesus a pessoa que é batizada no espírito santo ela já tem um encontro com Cristo então aqui nós estamos colocando essa questão do convertido que já é uma segunda experiência é uma segunda experiência ok mas assim ele apresentou dois teus que vai ser difícil sair agora porque ele diz o seguinte no 12 13 todos são batizados com o espírito santo e no no 12 quanto? 30 no 30 ele fala assim todo mundo fala em língua? não e aí? esse texto de 1 Coríntios 12 ele está falando da inclusão no corpo na inclusão do corpo batizados na inclusão do corpo não está falando do batismo no sentido espiritual está falando da inclusão do corpo porque todos nós somos batizados em um mesmo espírito formando um corpo quer judeus quer gregos quer servos quer livres e todos temos bebido de um espírito aqui está falando da inclusão da pessoa no corpo de Cristo no corpo místico de Cristo não está referindo-se ao batismo no espírito santo entendi bom infelizmente o tempo voa a gente tem aqui três minutos para terminar eu vou dar um minuto de cada um um para cada um aqui um minuto e pouquinho para cada um para suas considerações finais vamos à vinheta de considerações finais por favor considerações finais debates com o pastor César Cavalcante nesse momento você tem aí seus últimos minutos para votar vai lá no instagram arroba César Cavalcante segue a página entra nos stories lá do instagram e ao último quadro lá eu estou fazendo lá uma uma pergunta que é o tema do debate de hoje na sua opinião falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo batizado com o Espírito Santo é o crente que fala em línguas se você acha que sim vota sim se você acha que não fala não reverendo suas considerações finais como chama aquele irmão que escreveu e ligou é Jailson Jailson eu vou defender o nosso irmão Jailson Atos 13 1 fala ainda que eu fale as línguas Jailson ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor é um texto aqui usando uma linguagem uma linguagem de aumento de ênfase para demonstrar que capítulo 12 dons capítulo 14 dons e aí Paulo eu coloco 13 para mostrar que dons não devem gerar confusão que o amor é superior a todos os dons e ele usa aqui ainda que eu falasse todos os idiomas todas as línguas dos homens e ainda que eu falasse a língua dos anjos ele não está dizendo que quando o crente na igreja está falando essa língua ele está falando a língua dos anjos os anjos tem um idioma próprio que nós não sabemos todas as vezes que eles falaram com pessoas na bíblia eles falaram na língua das pessoas e tem um aspecto que a gente deve tratar também os demônios são anjos qual é a língua que os demônios falam nada diz que quando eles caíram eles mudaram de língua então qual seria o sentido de nós falarmos idiomas angelicais a bíblia não nos leva a isso eu repito os irmãos da assembleia e de outras igrejas pentecostais que estão falando essas línguas eu não creio que sejam línguas de anjos nem línguas de demônios eu creio que são irmãos piedosos que estão tentando se aproximar de Deus mas eu os tranquilizaria dizendo o seguinte assim como Paulo o carcereiro e Eunuco não há dúvida de que eles foram convertidos e ali na sequência eles não apresentaram línguas não é por isso que eles não sejam crentes e os nossos irmãos hoje que até tentam falar em línguas mas não conseguem porque na minha visão é um dom que ficou eles vão demonstrar a sua salvação vivendo como Cristo viveu manifestando o fruto do Espírito esta é a verdadeira busca ok suas redes sociais pastor como é que te acha olha digitou Agel Magalhães vai aparecer pastor Agel Magalhães maravilha pastor Marcio suas considerações finais as minhas considerações finais está num texto de atos capítulo de número dois versículos trinta e oito e trinta e nove quando Pedro faz a sua pregação arrependei-vos né e sejam batizados e recebam o dom de Deus e aí no trinta e nove ele diz e a promessa vos diz respeito a vós vossos filhos e a tantos que estão de longe a tantos quanto o Senhor Deus o chamar então a promessa do batismo com o Espírito Santo se estende até nós nos dias de hoje é claro que como eu disse há muito extremismo e nós precisamos dessa reforma de uma reforma bíblica mostrando o que é o batismo no Espírito Santo sem essa pressão sem essa coisa de achar que a pessoa que não fala em línguas ela não tem um Espírito Santo quantas pessoas eu já me deparei dizendo assim eu não tenho Espírito Santo porque eu não falo em línguas então ela entra numa paranoia e não é isso a proposta da palavra de Deus então eu creio que Deus nos dará a oportunidade de falar mais sobre esse tema suas redes sociais pastor você pode me achar lá no Instagram arroba PR Marcio Rogério 3 e lá no meu Facebook também Marcio Rogério você pode estar nos acompanhando lá nas redes sociais então coloca aí a Geo Magalhães você encontra a Geo Magalhães Júnior também PR Marcio Rogério 3 é isso? isso mesmo tá bom? gente finalzinho aqui alguns segundos pra gente terminar deixa eu ver aqui como é que atualizar aqui a minha página e falar pra vocês a quantas andam aqui de hoje falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo 39% das pessoas acham que sim enquanto que 61% das pessoas entendem que não tá certo? esse é o resultado aqui do da enquete que tá no Instagram tá certo? vou até printar aqui já mandar a resposta pra vocês tá bom? obrigado reverendo Agil obrigado pastor Márcio tô ficando por aqui esperando encontrá-los em breve e na segunda-feira está de volta a partir das 11 horas da manhã o debate aqui da rádio musical FM daqui a pouco às 14 horas eu volto com o bom e velho programa crescendo na fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele você ouviu debates na musical FM FM